Salve rapaziada, beleza? Ramon Trade do UT trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma lista de trade massivo que dá pra fazer entre 10 a 60k por hora, mas só depende de vocês. Pra você que estiver chegando agora e não me conhece, prazer, eu sou Ramon, sou trade profissional de FIFA e te ajuda a montar o time dos sonhos através das coisas, rapaz. Nesse FIFA eu ganho, passo um dos 2 milhões e eu fui top 38 do mundo, como vocês podem acompanhar ali, chega a ter mais 63 milhões em caixa. Caso você queira fazer parte do meu grupo, o link vai estar aqui abaixo, lá eu passo as cartas que eu tô pegando pra poder estar lucrando. Aí abaixo é só clicar e vir fazer parte, beleza? Vamos lá pra dica, rapaziada. Bom, rapaziada, queria alertar vocês, tá? Não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo, se seja daqui a um mês, não importa, tá? Essas dicas vão valer, contanto que você confira o preço no Compre Já. Onde vem Compre Já, Ramon, sempre gosto de alertar isso. Aqui, rapaziada, você vai conferir o preço da carta no momento que você tá vendo esse vídeo, tá? E aí você vai pegar entre 200 a 400 moedas mais barato e começar a dar lance nessas cartas e consequentemente vender lá na hora, tá? Outra coisa que eu queria alertar pra vocês, vou deixar uma playlist com várias cartas que eu já passei aqui vários vídeos de trade massivo, caso esse aqui não esteja tão certo pra você, tá? Outra coisa, caso você não saiba fazer trade massivo, vou deixar um cardzinho no canto aí passando pra você aprender o passo a passo, tá? Então, bora aqui, bora, tá certo? Bom, primeiro jogador que eu vou estar passando aqui pra vocês, mas antes, rapaziada, meta de 60 likes nesse vídeo, eu sei que vocês vão me ajudar nessa meta, tá? Não gravei vídeo sábado nem domingo, mas tô aqui, hoje vai ter possivelmente 3 vídeos, então dá essa moral aí, likezão aí no vídeo, se puder se inscreve e também compartilha o vídeo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Cada tempo que passa, rapaziada, o trade massivo fica melhor ainda, tá? Então bora aqui, bora. A primeira carta que vocês vão estar pegando, eu separei uma listaça aqui, tô com meu bloquinho de nota aqui, eu anotei aqui algumas cartas pra vocês, beleza? Ó, e o Wilson, não vou precisar falar o nome dela, tá, rapaziada? Mas você vai conferir quando é que tá saindo, eu comprei já, tá? Ela tá saindo ali, ó, a menos 750, deixa eu ver. 700 moedas, mas não é o preço de venda dela, tá, rapaziada? Tem que conferir ali o time ali embaixo, tá vendo? Ó, preço de venda, você diria 650 pra sair na hora, tá, rapaziada? Mas dá pra deixar listar 700, tá? Então, dá pra pegar aqui por 500, 550 essa pessoinha aqui, tá, rapaziada? Ó, o time vai tá um pouquinho alto, porque tem pouca cartela no mercado, tá? Então fica de olho nisso aí, tá? Durante o vídeo eu vou dar uma dica bônus, tá, rapaziada? Logo, logo, então fica ligado nisso aí, ó. Ó, já baixei um time aqui um pouquinho, rapaziada. Pode fazer isso aqui, ó, desbugar o mercado. Se você colocar o preço aqui em cima também, ó, vai desbugando, ó. Saiu de 40 minutos pra 20, que é muito bom, tá? Então fica ligado nisso aí. Próxima carta aqui, eu já passei esse cara aqui. Tá valendo a pena fazer trade massivo com ele ainda, rapaziada. É, esse cara, né? Vamos conferir que ele tá saindo no compre já antes de pegar ele. Ó, 750, 700, ó, 700 seria o preço que demoraria um pouco mais pra vender. 650 sai na hora, rapaziada. Mesma coisa ali, aquela mocinha, tá? Vamos tentar pegar por 550 no máximo, tá? Pode tentar deixar listado a 700, que não tem problema. Vai ter pouca carteira no mercado nesse exato momento. Mas talvez no momento, talvez outro momento que você esteja vendo esse vídeo, deve ter mais cartas, tá, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Ó, tem pouca carteira no mercado, mas bora pro próximo. É... Estefan... O Savic? É, o Savic. O Savic também, rapaziada. Vamos conferir que ele tá saindo. 750? Ó, 700 moedas, mas não é o preço de venda ainda, rapaziada. Confere o timing ali embaixo, tá vendo? Ó, 650 sai na hora. Mesma coisa, rapaziada. Eu aconselho pegar esse tipo de 550 no máximo, tá? Ó, vê se é o timing, rapaziada. Você consegue desbugar o mercado, coloca o timing aqui, é o preço em cima e o preço embaixo, que o máximo que você quer pagar. E aí já vai dar uma desbugar. Se tiver pouca carta, se tiver realmente, como é que fala? Se tiver bastante carta dele, vai aparecer. Se não tiver, é porque tem pouca mesmo, tá? Como eu tô fazendo aqui, ó. No caso aqui, tem pouca carta dele no mercado mesmo. Faz parte demais. Certo? É, outra carta interessante que você pode pegar é esse aqui, rapaziada. Tá, tá aqui, ó. Vamos conferir quanto é que ele tá saindo. Cento. Ó, 700 moedas, ó. 700, ó. Não, tá um pouquinho menos. 60, 90. 650 sai na hora, rapaziada. Mesma coisa, eu tentaria pegar aqui por uns 500, 550. Essa caixinha já tá mais de boa, rapaziada. Tá vendo? O time dela já tá mais de boa. Tá passando por menos de 20 minutos ali, ó. Certo? É, outra carta que vocês conseguem também tá pegando aqui pra fazer o trade massivo com ela é a Sarah, rapaziada. Nossa, pior que tem muita Sarah, rapaziada. Sarah. Aqui, ó. Esse nome é difícil aqui, rapaziada. Vamos conferir quanto é que tá saindo. É, 700, deixa eu ver. 700 não sai na hora, deixa eu ver. 600. 600 sai na hora, rapaziada. 650, deixa eu ver. 650 vende também, rapaziada. Demora um pouquinho mais, vende. 42 minutos, vende. Tá vendo? Então, eu tentaria pegar aqui por um máximo de 500 moedas. Essa é a Sarah aqui, tá, rapaziada. Tenta divulgar o mercado, tá? Sempre que vai fazendo isso, que às vezes tem mais carta do que mostra ali, tá? Lukeback também é interessante. Tá vendo? Tá? Lukeback, peraí que meu... Acho que voltou. Minha tela tem assumido, rapaziada. Lukeback, no look, no look. Vamos conferir quanto é que tá saindo antes, tá, rapaziada. Muito importante, deixa eu passar isso. 700. Não é o preço de venda dele ainda. 650 sai na hora, rapaziada. Recomendo vocês pegarem aqui por umas 500 moedas no máximo, tá? Lukeback, ok. Esse aqui tá bom, rapaziada. Um minutinho ali, eu já vou aproveitar até dar um lancezinho aqui. Eita, esqueci que tô com erro, rapaziada. Vou fazer um bugzinho ali pra divulgar o mercado pra poder dar lance, né? Não esqueci desse detalhe, tá? Outra carta aqui. Vou tentar passar o máximo de cartas, tá, rapaziada? Inês. Pô, essa carta aqui, rapaziada, da Inês, ela sempre tá batendo 1.500, tá? Ela caiu agora. Mas é uma cartinha interessante pra flutuação, mano. Ela sempre tá batendo ali 1.400, 1.700. Se você quiser guardar umas 10, 20 cartinhas aí na lista de transferência, é interessante, tá? Ó, ela tá saindo agora. Ó, 800 moedas. Já começou a subir novamente. Ó, ela tá saindo aqui, rapaziada. 800 moedas. Penta, deixa eu ver. 750 até sair na hora, rapaziada. Demora um pouquinho mais de tempo. Eu aconselho vocês pegarem o tipo 550, tá? Máximo ali, ó. Essa aqui tá boa, rapaziada. Pouco time, né? Se eu pudesse, eu já daria um lance, mas tô com erro, né? Não tem como dar lance agora, tá? Próxima carta que vocês conseguem tá pegando, rapaziada, pra fazer o 3 de massivo, é o Sportelio. Jogador específico agora, rapaziada, é esse aqui, ó. Esse Sportelio. Tá, vamos conferir quanto é que ele tá saindo. Eu comprei já antes, que é muito importante, né, rapaziada? Ó, tá saindo aqui, ó, mais ou menos preço de venda, 700 moedas, rapaziada. Também recomendo pegar aqui no máximo por 550, tá, rapaziada? Esse jogador. Tenta divulgar o mercado. Às vezes tem mais cartas do que parece, rapaziada. Tá? Se você fizer isso aqui, não aparecer mais cartas, é porque tem pouca carta no mercado mesmo, tá? Caso aqui tem pouca... Ó, já desbugou. Tá vendo, rapaziada? De 20 minutos foi pra 9 minutos. Então faz isso, rapaziada, que ajuda muito. Coloca o preço aqui quanto você quer pagar no máximo, e aí você vai atualizando aqui até o máximo. Cuidado pra você não subir demais, tá? Chega no limite ali, se você quer pagar 550, o máximo aqui é 500 em cima, tá? Então vai ser sempre abaixo, tá? Pra você estar desbugando no mercado aí e aparecendo mais cartas. Beleza? É... Bora pra próxima carta, rapaziada. Vou listar-se aqui pra vocês. Próximo jogador da nossa lista aqui, rapaziada, é o McKin, tá? Aqui, ó. Tá bom? Vamos conferir quanto é que ele tá saindo. Antes é muito importante isso, tá, rapaziada? É... 850 não é o preço de venda dele. É... 750, 20. 800 também, mas demora um pouquinho. Então o preço de venda dele seria 750, tá, rapaziada? Então eu recomendo que vocês pegarem aqui por 600 no máximo, tá? Ó, tá alto, mas tenta fazer aquela parada que eu ensinei pra vocês, tá? Às vezes tem muito mais caro do que parece. Próxima carta aqui é a Victoria, rapaziada. Tá aqui, ó. Victoria. Certo. Eita, nome grande. Essa aqui, ó. Certo? Vamos conferir quanto é que tá saindo. 100... 850. 750, quer dizer. 750, 20, rapaziada. Recomendo vocês pegarem por 600 no máximo, tá? 600 aqui é o limite. Tenta divulgar o mercado. Às vezes aparece muito mais caro do que aparece ali, tá? Então faz isso, tá, rapaziada? Próxima carta aqui. É o de Asia, rapaziada. O de Asia. É esse jogador aqui, ó. Então conferir quanto é que ele tá saindo, que é muito importante a gente conferir. Sempre lembro de conferir na hora de comprar e na hora de vender também, tá, rapaziada? Eita. 850 vende, rapaziada. Demora um pouquinho mais ainda. De 800 seria o preço de venda dele, tá? Então recomendo vocês pegarem aqui por máximo 650, tá? Essa carta tá subindo aqui gradativamente. Então ela vai, né? Você vai conseguir ganhar umas coisas com ela. Beleza? A próxima carta aqui é o Sancho. Nossa, como são as caras de produção, né, rapaziada? Um cara muito promissor. Pode tá só decaindo. Vamos conferir quanto é que tá saindo. 850. 850. Não vende 850. 800. 800 vende sai na hora, rapaziada. Então eu recomendo vocês pegarem aqui até uns 650 no máximo, tá? No máximo. Tá com time alto, mas tenta desbugar o mercado que tem muito mais cartas que isso. Às vezes o mercado tá bugado, tá, rapaziada? Próxima carta aqui é a carta. A carta aqui, tá? Vamos conferir quanto é que ela tá saindo. Já. 850. 850. Demora um pouquinho pra vender, tá, rapaziada? Então seria 800 moedas o preço de venda na hora. Mesma coisa, tenta pegar por 650 aqui essa carta. Tenta desbugar o mercado pra poder tá aparecendo mais, tá? Próxima carta aqui. Vou falar. Opa. Escrevi o nome dele certo. Opa, botei o N ali. Por isso que tá aparecendo. É... Wesley. Vou conferir quanto é importante. 850 não seria o preço de venda dele. Eu acho que 800 é o preço de venda, tá, rapaziada? Também pegaria aqui por 650 no máximo, tá? Como vocês podem ver aqui. Mas sempre tenta. Pegar entre 200 e 400 moedas mais barato. Que compensa muito, tá? Próxima carta aqui, rapaziada. É o... Ó, esse nome aqui é difícil, hein, rapaziada? É que vai me pegar, hein? Caraca. É esse aqui, ó. Whitewise. Esse é complicado. De 800 moedas, 850. Teria o preço... É... Demoraria um pouco pra vender. As 2,850. Mas eu lembro, eu não teria demais. Se você tem que vender rapidamente, né? Pra virar suas coisas. Então, 800 venderia na hora. Eu tentaria pegar por no máximo de 650 aqui. Essa carta, tá? Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, só é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou trazer de dois a três vídeos aqui pra ajudar vocês. Espero que você tenha gostado. E eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri